Pelo que a gente entendeu, a gente vai arrecadar e doar pro SOS Rio Grande do Sul. E aí o SOS Rio Grande do Sul que tá cuidando dessa parte do dinheiro, que a galera do SOS Rio Grande do Sul é a galera que tá lá mesmo, né? No meio da ação e tal, ajudando o pessoal. Uma boa sorte pra vocês, senhoras e senhores, fenda dos streamers versus eles maravilhosos fofoletes. Então façam suas torcidas, suas apostas e ajudem o nosso Rio Grande do Sul. Bom jogo, senhoras e senhores! Boa, rapaziada, tá ali? Ele é bom, é bom, é bom. Bora aquele rush Bzinho do TCK, aquele rush Bzinho que ele vai aqui, ó. Esporte pra ele aqui, eu bongo esquerda e tá ali, parceiro. Por baixo então, por baixo então. Por baixo, é, é, jogando ali, ó. Leva a bomba aí, leva a bomba aí. Agora que eu vi o comp dos caras, velho, tão pro caralho lá, velho. É... Lá vai, Clarão! Já o LATIVA! Entendeu. TREMOU! Explodindo! Plantei. Vai, plantada! Fica aí, tô de puxar, velho. Carregando! Tá cheio, você! Fica aí, meu, eles tão costas. Passou costas lá. Pra volta 4C, tá? 2C, 3C! Pra volta só 6C, tá aí? Fica vivo, Tzuca? Fica vivo. Não preciso, não posso. Dois janelas costas. Ah, morreu. Ponto no jogador vivo. 50 no Chandler. Ela defusa no Winguinho. Nem que não me visou costas. Tô ligado. Não andou o Winguinho. Não andou o Winguinho. Eu vou... Tem câmera do meio do T-Sh aqui. Eu tô com o T-Sh aqui. O T-Sh aqui mora junto. Bora. 100 do Chandler. Spike no chão, A. Rolou o Ferris. Fica que eu sou. Dá uns tiros correndo, velho. Feita aí. Vai, T-Sh. Meio do Vandal. DD de Scout. Tem aqui, ó. O Tichinha não tá ouvindo? O que que tá acontecendo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Ah, tá. Pra mim, o voice dele tá bugado. Não aparece quem tá falando, né? É. Pra mim, não aparece ninguém falando. Tá todo bugado aqui no jogo. Você tá... Você tá parecendo um fantasminha em mim, velho. É isso, é isso. É isso, é isso. É. Tem Guardian nascer aqui. Eu tenho um do QTCK. Ó, 3A. 3A. Começou 3A. Abre comigo, Belk? Correndo. Correndo. Para um, dois. Tem o drone também. Coréia. Não dá tempo não. Vambora. Fiz veneno. Já entrou. Ele tentou ir pra trás o bomb. Não vai querer somar, acho. Eu peguei. Tá dominando a DD aqui, mano. Ele parte tá metal. Ele parte tá metal. Não vai querer somar, é isso. Agora tá aqui ainda. É isso. O time da casa... Ó, seguinte, tá? Aqui na arca, eu vi o que eles fizeram, tá? O cara avançou aqui, ó. Então... Quando a gente treinar long, mano, tenta abrir mesmo pra ver se ele tá avançando, tá ligado? ele avançou agora tá avançado ele é um padrão aqui ó Obrigado pelo drop. Obrigado. Valeu. Eu tenho, eu tenho. Esse aqui é isso? O que é o Spike? Que isso? Mangou o meio Nada, Rato Desmoca a céu Faço costas, guys Spike, plantada Deu isso comigo longe Tô fudido Rato, véi Eu parei já cê teve Ouçamos o jogador Inimigo no ar Se foi Três a menos Resta um inimigo Agora quatro, out pronta Revelando a Arya Estão aqui Ei! Caralho! Brinca mais! Brinca mais! Por favor! Brinca mais! Gostei demais! Brinca mais, ô bando horrível Cala a boca, horroroso Caralho! 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 É só contra mesmo Tichinho, tu quer jogar aqui na Dedéia sozinho? Posso jogar! O que tu faz? É pressão aqui, frutiche aí Fofo, faz uma, Fofo! Faz uma! Fácil, fácil, fácil Corre, fácil Rato é meu Pode avançar meio Pode avançar meio Tô marcando, tô marcando Dedé rodou Eu escutei pela câmera Eu vou tentar infiltrar Eu tenho outro futebol Cais, deixa sozinho aqui Eu vou ficar direita Eu vou ficar direita Eu vou ficar direita Três, três, três Atrasa Spike no chão D, D Vai da cara Paredão, paredão Gekko Consegue voltar? Derrotando Ele vai me ultar Acho que Tá gato também Consegue voltar? Vou voltar pra aí, Tichir Três, dois, yes Tem, Tichir Coréia pode estar por aí, tá? Eu não vi a Viper Ah, eu vou, foda-se Plantei pra tu, Tichir Pode estar D, D Os dois aqui Os dois aqui Tô lá, tô lá, tô lá Faca, fica dele, fica dele Resta um inimigo Faca dele, fica dele Chama atenção, chama atenção O Belk, chama atenção Dá uns tiros Faca da doação 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 Prometeram seis anos Passar a foto do otário Passaram Faca da doação Guys, foi de propósito Pra galera do Amais, tá? Ah, beleza, beleza Tá rolando pausa, gente? Só tem pausa? Tá rolando pausa? Que isso? Conversar depois dessa Depois dessa Esse é o tapa Pausa Eu não consigo ouvir Na porra do Lula Não para de falar no meu ouvido Não sou eu É o Lula não sou eu É o Lula não sou eu Não sou eu, do presidente Onde estão escondidos? Querem brincar, vamos, vamos! Não tem nada, mas agora nós paramos, agora nós espera. O Lula vai estar rato, eu acho. Não ta rato, não vilongue, Tisha. Tá longo, pra direita, ele se escondeu. Não contou não, tá na caixa aí. E fique no chão. Acho que o Lula tá meio então, mano. Se ele não tá rato, ele tá meio, mano. Eu acho que o Nula tá sozinho na aba. Em cima do C, em cima do C. Em cima do C. Eu consigo fazer ele descer, negão. Acho que o Nula avançou também, acho. Saiu, saiu, saiu. Bora, 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 bora. Vocês já se divertiram, minha vez. Caiu o DD, caiu o DD. Cê viu, for sick. Porra. Localizando. Ó, toa na direita, já. Restam 30 segundos. Desterminei. Guardo de choque. Ah, tava embaixo. Não? Vigiano, tô aqui. Olha essa. Esperei o pique do golpe errado. Vou bangar. Um, dois, três. Ficou no Trick Estrela. Ah, direita, direita. Vai, trova. Silêncio. Ponte, pronta. Não deu. Tem rato, não. Porto no Jogadinho. Abreu o céu. Spike no chão, A. Os caras tão abridinhos, mano. Eles não eram. Eles só jogavam assim, mano. Mano. Tinha três lá, tá? Tô achando que eles tão criando, mano. Correto. Jal e ativado. Mais e... Tô ali, Tô ali, Tô ali, Tô ali, Tô ali. Peguei o Operator DD. DD mais dois! Puxou três DD, véi. Três DD, venha, venha. Pode ter rato, tá? Me deu um tap que era pra você Acho que o Lula foi o único que não foi explotado ainda Eu vou lutar na C, eu vou lutar na C Ah, tá aí? Não afirma do céu Vou jogar pulando, tá? Eu vou lhar rápido É, 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 é É, 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 é É, 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 é Ah, perdi meus olhos Na boca Travou o PC aí Nasci agora Nem Puxa fé No jorra 하 dr require Oha monstro assault Vez me v waste Vez me v waste Vez me doing Sem Vez Tem Vez E tem um dos flash ainda tá assim, estou. Tem no jeito. Resta um inimigo. Vocês já se divertiram. Minha, o próximo jogador. Dois base. A trash ainda não acabou. Ah, hahaha. Os dois, os dois. Resta um inimigo. Ela não matou ninguém. Pô, gordão. Como é que não vai deixar o inimigo? Chegando! É foda. Apermeitado de novo, cara. Apermeitado de novo, cara. Apermeitado de novo, cara. Vou base já. Explodidos! Fome, fome, fome. Eu vou comer aqui. Tomei o desafio. Fomei o desafio, viu, gente? Fomei o desafio. Fomei o desafio. Jogo. Morreu! Estou falando no vidinho, mano? Temprando, temprando, temprando. Temprando. Fala no vidinho assim. Em cima da sede, Operator. Tomei, não? Te peguei. e aí a câmera derrubada e tornar aqui e aí 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 dois 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 e aí calma relaxa pai jaula de onde estão escondidos e aí e e essa um ínimo e aí E aí E aí E aí E aí Fica! Fica! PQ DD! PQ DD! Cliquezinho, cliquezinho! Eu te defendo! Eu te defendo! Eu te defendo! Não morreu! 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 O que que a cara era? Não morreu! Não morreu! Ninguém solta a pica de ninguém! Vamos embora! Vamos! Meio DD! tô correndo no dedo sombras viajando ó vai um split dede isso aí é é tem fio na dede voltou a dede olha a janela aí a gente Mano, a jet ta morta. Mais um TCK. Spike no chão, C. Tá na, tá na, tá na aqui, velho. Rato, dois, rato, vai dar dash, três, quatro ratos. Quatro ratos. Peguei esse quatro, peguei esse quatro. Luta areia já. Dois bombings. Vai choque o bombings, vai choque o bombings. Achei o bombings, faz choque. Spike plantada, resta um inimigo. Vai, 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 vai. Rato, 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 rato. Rato, 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 rato. Pega, rato, 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 escapa. Pega, 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 pega. Aaaaaaa. Caralho, vambora, porra. 3C, 2C. Vai, Feliz. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E aí 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 Vai, vai. Amagado. Tomou. Tomou! Carregando. Tem A, tem A, tem A, tem A do meio na água. Mas no meu spot não. É, pode vir. Era DD aí, galera. Vai ter tu parol. Deixa ele lutar arrasado. Só não. Eu mato ele lutando. Tá smocado, tá smocado. Se lutar não quebra, galera. Eu consigo matar ele lutando. Não é uma moto. Eu tenho B, B. Tem B. Fica destruído. Fica destruído pelo lugar. Jalão, que foi. Iêêêêêêê! Monstro a solta! Vou ver o último jogador. Pio, mano. Mas extra. Maça extra. Miado! Deu o salvador aí, mano. De novo. Agora ele vai. Se ele tivesse. Miado. Não precisa, não precisa. Nada, nada. Tem essa parede. Peguei, tem a parede que eu não consigo ver Não tem uma parede Vazei, vazei Explodindo Impressionável Inimitando A gente Bob, Bob e o Shabber, traz o Bob Shabber Dronei um, Belk Tá, eu vou contigo, tá? Tem um cara lurkando ainda, velho Dentro da B Caralho, eu vou te esperar Tô vendo contigo Tô vendo o cara lurkerar, velho Parei a mira um pouco Eu tô bem Eu não vi o Shabber mesmo Acho que o lurker tá jogando agora Resta é um inimigo Peguei, Anilba Spike tem o Shabber Na B, dentro da B Olha que macinha Ele tá recarregando Voltar, cê, tá? É a primeira aqui Restam 30 segundos Cê? Cê? Spike plantada Vou contigo, aí Ct, ct, ct Pra trás do Bomb eu ct, pra trás do Bomb eu ct Vou jogar Dedé, então Pode jogar Último jogador Multado Nossa, e agora resetou aqui no meio dos caras, tá, guys? Aqui é bom Isso foi um rolê bom de ganhar Bora Calorizinho Acabou Ai, alto na B Querem brincar? Vamos brincar Conta, conta contato, Belcon Ou você, ou ti Tá Ó, tem C Alguém no lado atacante Voltando Vamos nessa Nossa, o gordão tá pro caralho Recorce, recorce, recorce 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 Aqui Despache Vocês já se divertiram Minha vez Spike no chão Meio Último jogador vivo Mais dois, dois, dois Subiu, subiu Subiu Pagado, 120 Mate-se ruim Restam 30 segundos Spike plantada Mal, eu ouvi o barulhinho de madeira O cara subindo Pesco, eu tenho ele meio que descendo My bad Tem aqui bastante Estão aqui Cara, eu vou desbloquear Tem, tem aqui Tem aqui Tem aqui Passou o rato Passa, passa, passa Sim, sim Esse é o padrão Eu sou o caçador Taguei o chamber e a clove Vai usar aqui Três Pode ficar Pode ficar Eu vou desbloquear você Falsa, daqui a pouco Pode desbloquear Desbloquei agora Fica uma brecha Mais dois, dois, dois Dois Oiê, monstro Assolta Não Ele veio do meu 10 Último jogador vivo Spike no chão Arrota Resta um Fala Fala Te ajudar, velho Eu nunca queria ir se morrendo Ele é resistente Olha o seu Faz um A Rola vocês dois da B lá pra A já Na real roda B, velho Que eu olho eu sei toda Eu sei, 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 sei Dois choques ainda Desbloquei a B Vai ter a bang do Gekko Bangou o Gekko Nada Subiu a janela Boca B Esse é o meu mundo Tem spot pra explant aí, velho Spike plantada Não, 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 não Não, não, não Perto, eu escutei perto aqui de mim Tem vandal no meu corpo na entrada do lado Caraca, tem um cara perto daqui, velho Tem um cara pra cá Tá, 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 tá 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 Não, não, morre sozinho, morre sozinho Mais um Resta um inimigo A meio, subiu meio B Subiu meio B O janela aqui, eu acho, não sei agora Não se mete comigo Vocês já se divertiram Minha vez Ajuda, guys Com o meu DD, com o meu DD Com o DD um Ah, morreu, dá DD, morreu Foda, foda Foda, foda Foda Querem brincar, vamos brincar Olha ele aí, olha ele aí 4, 4, 4 142 Ah, eu sou Eles vão voltar Eles vão voltar Gordão, ativa esse modo tapa pra mim, vai Poder não tá bem infiltrado, tá? Spike plantado Se inspira, vai Se inspira no Havod, vai Lá vai, Clarão Eles vão querer te passar, guardão Eles querem te passar, mano Estão guardando o PP, mano Minha ult tá pronta 1, 1 Vamos lançar Essa é um inimigo Foto de queda Cara, você me julgou Lá da puta que pariu Me matou de queda Não se troca de nada Prerrogação Vai, crede, cara Crede, mira Vai aparecer pra vocês agora Pegamos 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 Vambora, vambora Vambora Corre Agora que nós entregue Pela da base Resta um inimigo Se não é faca é loucura Se não é faca é loucura Três e dois Não Cinco veio, um Cinco veio, um Faca é loucura Eu tenho Estou em cinco 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 Tem que achar ele andar Dá uma meada Ou ele está escondido lá no rato Para não tomar facada Ah, não Ele esmolgou Deu de zero Não, não Ele esmolgou Deu de zero Parada, a gente vai ser gol Você é um safado Vai ser querer, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Estou longe, estou longe Estou longe, estou longe Está lá, está lá, está lá Pegue, pegue Isso aqui Pega, pega Não está lidando, não, mano Perdão, está de dia De dia Estamos aqui Olha o fato Estou gravado Estou no dedo Ó Olha lá, o dedo Te ajudo, Belcão Te ajudo Não, não, não Não comeu Não comeu Meu Deus Não Inimigo, meu Deus Spike no chão C Resta um inimigo Um divido, um divido D, um divido D, um divido Um divido Toma HS Meio Subindo B Subindo B Entrou B esse pá Tá subindo Ele está com a Spike? Plantando, plantando aqui Plantando na A Plantando na A Spike plantado Comeu base, comeu base Comeu base 30 e 37 30 e 37 Comeu base para ultrar 30 e 37 Vai para o resto Um divido, um divido Dremor Ponto no jogador Ponto no jogador vivo Homem, homem Deu a volta Pro outro lado A ult está pronto Tem veneno Tem veneno Tem veneno Tem veneno Tem veneno Tem veneno Me deixa trabalhar Vamo 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 Se eu vou ser sincero Eu não acreditei que o cara estava com de vida Eu achei que o TCK estava mentindo Vamo 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 Obrigado.